E aí galera, postando aqui mais um vídeo pra vocês, vou tirar numa tampinha de garrafa pet com minha carabina CBC F22 modelo B1914, carabina muito boa, potente E pra quem tá iniciando aí no tiro esportivo, tem um ótimo preço Mostrar meu alvo, tá localizado a mais ou menos uns 10 metros de onde eu tô Não tá dando pra vocês verem direito, mas eu vou aproximar, vou até lá Aí a tampinha Vou atirar com a mira aberta Tô querendo comprar uma luneta, mas ainda não sei qual comprar Pessoal ajuda aí de vocês, alguma indicação que alguém quiser me dar lá, tô aceitando Tô atirando aqui com um chumbinho sniper Não é um chumbinho muito bom, mas pra treino assim no quintal é, dá pra passar o tempo Galera, se a filmagem não sair muito boa, eu peço desculpa Mas é porque não é tão fácil assim Filmar e atirar ao mesmo tempo Mas eu vou tentar e vou ver no que dá Aqui vai o primeiro disparo Na mosca Tiro certeiro na tampinha E agora vamos ver lá o que aconteceu com a tampinha E galera A tampinha aqui no chão Vou trazer ela pra um lugar melhor Onde o tiro entrou Pegou na mosca O belo dispara a 10 metros Com a mira aberta Acho que tá dando pra vocês perceberem Entrou aqui Saiu aqui E galera Esse foi um vídeo Sobre a minha B19-14 E até a próxima E aí Obrigado.